15 e fazê-lo na PSG e fazê-lo na PRS e Gocê e Kambá, Bapu. Esses militantes que não cumpram, cumpram sem consciência, ou então deles dinheiros, para cumpram com consciência de gente na treino, ou os agentes na treino, e cada sorte de feita. Porque a gente não está na monitorização registrada, não se vendeu que errone, lhe próprio, um dos nossos dirigentes, o vice-presidente do Partido de Romário, André Deuna, ex-diretor-geral de aviação civil, vai ter palácio ainda ontem, vai levantar calas, vai levantar calas, vai levantar os agentes, que não vai amantecer a conferência de imprensa. 30 milhões. Bom, para além do Kuma, é que não a sorte é feito, o próprio quem vai buscar que material, sem capacidade intelectual, não o tem. Porque quem é intelectual e quem é que se vê como é que está a funcionar, é que não entra em jogo, isso quer saber, é não. E transforma-se, se prefiro, se uma pessoa mais barata que tem na sociedade. Porque o turco caiu por baixo, porque o pecador caiu por sofrer fome. O que tipo de gente tem também na sociedade? Então, barato, estão comprados para barato. Ele é barato, e cá tem condições de ir. Mas, até, mesmo aqui, para falar a alguém como ele, dirigente de um partido político. Mas nós somos presidentes de república. Me pega a testa. Porque quem me esteve? Não me esteve. Se me esteve, quem me esteve? Não me esteve. Presidente da república, por ato, me demou na partida dos políticos. Presidente da república, por ato, me demou na partida dos políticos. Para se interesses pessoais. Então, calque intenções que tem para o desenvolvimento de um país. E para dividir o povo de Guiné, ou então para juntar para poder viver numa convivência pacífica, sobre os cidadãos nacionais. Senhor presidente da república, Suma e cá marcar eleições presidenciais, que entra na gíria e vai marcar a legislativa. Mas, na antiga, ele próprio não vai marcar a eleição presidencial. Dias, na antiga, ele próprio não vai marcar a eleição presidencial. Não gostaria de um uso. Que CP os caras vão comprar como CP gourmetes, para ir apoiar homens grandes, ou fulas, em aparentes, fulas panganais, para ir para falar como balanças que vim lá. Que lá tem? Nós trabalhamos em todas as instituições, nós damos todas as instituições, que ninguém te ganha, e não olhar. Quem ninguém te ganha treino, para fazer o trabalho, e não olhar gente, não estará lá. De maneira que, ninguém, deu na capa de mobilizar. Vou capa de boca, se não puder vai mobilizar alguém. Um grão está tendo a capacidade de organização, botar por organização, e vergonha, agora que não não olha, é isso. E vergonha, agora que alguém não fala como, a mim homem garante. E vergonha, agora que alguém não tem dignidade. E vergonha, agora que alguém não tem, nem, agora que eu afirma, a gente não fala, a lá falar no tal. Não tem bom valor, como um dirigente político. Não tem bom valor. Deu lá. Não tem valor, de presidente da república, soma um estadista, ou então, soma presidente do país. Não tem valor. E para definir gente, para poder reinar, não fala que gente vai comer. Se vou olhar alguém, na carga de tropa, e não andar, quer esforfar, nas ruas, vai palha, vai palha, é que tenha certeza, é que tenha coragem, porque é melhor, porque não trabalha direito. É que manda, para plantar gente. e a nós outra, ninguém está plantado. Não plantar vai lá, não tem portuga, não papas, lá que morrem, na linha de frente, não irmãos, lá que morrem, na linha de frente. Agora, é divisão. Se não, houver outro, outro na planta, outro na planta. Senhor presidente da república, evita, dá gente dinheiro, compor hospital, gente não morre no hospital. Quer manovar a dar dinheiro, para gente comprar medicamentos? para gente garantir estabilidade no hospital, para doentes ficarem bem. Quer que manda, não ganha dar dinheiro, a educação, para pagar professores que dividem, sobretudo, professores da universidade, dividem, para ganha dar dinheiro lá. marquinha, marquinha, para pagar dinheiro assim. Marquinha, te vou não contar, onde eu estou a sair dinheiro? Porque não, não ganha, 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 alguém tem o contando, onde eu estou a sair dinheiro? Não castelo na branca, não tem o capital? se é que não é fácil, conta no dia de caro. Vou preparar a educação. Professores da universidade que não recebem. Aliás, saúde tem problemas sérios, dígitos de amor e medicamentos que já tem, mas vou ter dinheiro para entossicar dígitos para ver o segundo mandato. Não pensa o povo de Guiné-Bissau não tem direito. Não cana votar se socorrer nunca na segunda mandato. Nunca não sei o segundo mandato. Não cabe-me ser alguém traidor desse povo próprio. Por que se junta o povo? Boa diferença. Contando-se em cabarras, que entregam a Nuno dinheiro para a Alemaníja, ou o que você está lá, quando voar, contando-se em cabarras, se acha que o Nuno pode ser mentira. Não, 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 se eu fosse, contando-se em cabarras. Mas para o que é que me pergunta, você é um cobrado, porque tem capacidade quando a gente diz o que é que tem? Ah, não, não vai precisar de um presidente intriguista. Nem divisionista. Não vai precisar desse tipo de presidente. Boa desculpa. O povo de Guiné-Bissau não é desculpado, mas é desculpa, porque não cunha, para não pensar como alguém que não tem esse benefício para a Guiné-Bissau. Afinal, não cunha. Pior presidente que passe na cena política da Guiné-Bissau. povo não contou-se. Ninguém pode dividir o povo de Guiné-Bissau que Cabral luta desde a independência e tem seres direitos, bem unidos. Ele está vindo tirando alguém e não dividir eles. Ninguém não vai dividir o povo de Guiné-Bissau. Luiz Cabral vai dividir eles. Bacai Sany vai dividir eles. Mas o pão americano manda um por aqui não dividir eles. não dividir. Quando eu vou à escola, eu vou estar tendo capacidade de pensar. Mas agora eu gostaria de dubriar. O gata pensa direito. Porque eu estou pensando como aqui dubriar a escola também. Dubriar é a escola. Dubriar é a escola. E dirigir o país, escola. O país está dirigido de ciência. E cá com oportunismo. Que incapacidade profissional. Não. Chutipar, chutipar. Aquela que é possível. Não é preciso não ter um presidente que não mostrar sem capacidade intelectual. Que calas, cura. Cusana, cura. Deu não. Engaço de quem não vai destruir. Que estenta milhão. Engaço de quem não vai destruir. Porque não militante desde ontem. Desde que encontro o que teve na Cá de Martins e na. Não não monutilize eles. Não se viva quem. Eles encantam. O que liga, não liga o presidente. Não fala. Fala no tal, fala no tal, fala no tal, está lá. O que eles fizeram? Outra tem a vizinha. Ele aí está correndo. Mas não buscou todo um olhar. Vamos falar. Bostando a mau caminho. Boca pui, bom caminho. senhor presidente. Dirigir no país marcar a eleição presidencial. Que é lá que nós falamos. E que é a legislativa. Mas se você contrar a insistência multisilativa, acabou bem falar como não, vou por lá. Acabou bem falar como vou por lá. porque a eleição presidencial tem cedo. E dia 24 de novembro de 2024 não se viu como aqui dia que não tem que realizar a eleição presidencial. E se não vai fazer responsabilidade, ele inteira a responsabilidade do senhor presidente da república. Ele que não é sobre responsabilidade que é que não havia acontecido no país. Porque a partir de lá que a gente ganou a eleição e pensou como é que tem filho que não é que não fica satisfeita com a atitude do presidente da república que é esse tipo que é prática que é atrocidade que não é fazer no país para mostrar como é ele que é presidente. Sim, eu vou presidente mas vou que presidente acima de lei. Respeitava a lei que eu vou colocar o país nesse estado de situação que está valendo. A nós não gostou orco o presidente da Saiba pensa aí e fala ainda vai visita do estado. Natal, Calpababab disse. Mas o presidente ninguém viaja de diretor geral de Itabai. De diretor de serviço de Itabai. Mais de que 300 e tal viagens que o presidente vai na Guiné de São. O que é que disse? E qual benefício que disse? E não não contou a ele. Vou contá-lo uma mentira. Junta filho naquilo de maiores objetivos que a gente desmiste. Para vir aquela comandada que a gente vai lutar e para vir aquela comandada a gente queria um estado democrático para ter convergência de ideias mesmo que divergente uma convergência ponto de vista do desenvolvimento do estado da inibição. Essa que não é ideia em geral. Senhores jornalistas na paralíquia. Não pensem outra questão para o marco. secretário Alguém vem e se acabeçam. Isso aí e se acabeçam. Mas qualquer impacto que a gente pode dar. E que pode dar impacto por que todos os militantes sejam informados sobre o assunto. Não se viva assim, não localize eles, não se vende quem mora. Nenhum momento que não se sinta assim, reuniões na cura, na turma, de missão. porque não notam se atitudes tem que ter. Por isso é que pode ter esse nenhum impacto. Eles dão e que até tem dirigentes que é que conheces eles. Não conheces eles todos. É que pode mudar nada. A boca pode movilizar até com mulher. Eu tenho movilizar alguém. Outra até se mulher falar algo mas não ganha vai. Nada. O senhor, o nome do candidato do capital, o senhor está lindo. O que é que associa com as intenções são as mudanças ideias para a parte das grupos militantes de apoio? Eu não sei que nada. E gente que tem barriga de meia desculpando. Barriga de meia quinta vezes é que tem negócio e barriga de tenda. Para pôr em barriga de tenda eu estou castigando. Essas são intelectuais. Essa é barriga que lhe é belice. Agora, se a gente pensar como a promoção desenvolvedor e buscar dinheiro para ele. Começar para ele ou largar o barco para ele. Que lhe é correto. Não tem até imagem. mostrando a imagem de cada esquerda deles lá de presidência. Essas fotos de presidência foram no país. Cada para vai mobilizar como homens que não vai se interna na circunferência de imprensa. Boa de vergonha. Boa de vergonha. Eles próprios. Entre eles, comandando essas coisas. pararam que tem. Mas, de trago os carinhos. E tal que nessa oposição de partido faça essa situação já instalada? Não. Se a bobo sai, manda militares tem. O que tu não pode fazer? Posteriormente, ir no órgãos, se o mercado não começa a Não no órgãos, não definir. Cado por ser na posição futura relação a incapacidade de maneira que ela atua. Dada o condicionamento de ser mandante que o Presidente da República, o Presidente da República, o senhor Humar se com malu. Porque quem é responsável de tudo é a atrocidade, tudo é tarpaça que é incutível, todas as coisas que têm todos os partidos na guinemissão e o malu. E ganhe ninguém. E ganhe ninguém. E o malu. responsável de todas as consequências que haviam acontecido na guinemissão. E o malu. Mas nós tudo ignoramos na matéria. Ninguém enganou. Essa é uma semana comanda tem castigo um baqueiro um tudo. Naturalmente. Está tudo tem. Sué ar gusta tudo. Está tudo tem. Vou ficar surpreendido com essa disposição de bons colegas? Não, não está surpreendido. Porque como falava o comanda não não utilizava eles diz não não começava aqueles. Nós vim da guerra no primeiro dia. Ele é uma própria vinte na minha casa. Mas falava só uma coisa. Eu nunca cuspir em limpe. Eu nunca não cuspir em limpe. Eu não. Não sei o que tem. Não sei o que fazer política. E se não no negar a cuspir. Porque não tem no sonhos de mais. Por isso tem a oportunista entrevista clientelista nunca está protegendo. E nenhum dia. Nós não somos e assim. Nenhum dia não cuspir que esse. Em nenhuma circunstância não preferir não morrer do que não entrar na ética da cenera que o presidente da república não conseguiu. Presidente da marca eleições legislativas para 24 novembro. A por não vai participar nesse embate eleitoral? Não falam não ter órgãos de partido que não vem reunir depois. A nós que não se viu como é marcar dia 24 setembro. Aliás, de novembro. E ele é seu presidente. Essa é brincadeira do humano. Mas ele deve marcar ele sobre ele. Digamos. Me sobra. Me sobra mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.